Então esse é o resultado que a gente obteve através da primeira criação e esse aqui é o resultado depois que eu fiz alguns ajustes os quais eu vou te mostrar nessa aula. Eu vou levar esses objetos, vou alterar esses objetos até que eles encostem no contorno, tá? Pra dar um pouco mais de corpo pra essas folhas. Então pra isso eu vou visualizar duas cores em questão aqui pra gente alterar com facilidade. A primeira, que é o próprio verdinho das folhas e a última cor, que é o contorno total do desenho. E aqui eu vou dar um zoom, eu vou usar o teclado B é uma tecla de atalho pra dar zoom, tá? E eu vou dar o B e vou aproximar esse conjunto de folhas aqui. Vou clicar aqui no primeiro objeto que eu quero fazer a alteração com a ferramenta, aqui a ferramenta remodelar objeto, que é essa daqui, ó eu vou clicar no objeto e vou alterar aqui a estrutura levando ele até o limite do meu contorno, tá? Então eu vou fazendo isso exatamente com todos os objetos que eu quero fazer essa alteração, então vamos lá vou pegar aqui esse objeto, vou levar ele até o canto aqui a princípio não vou me preocupar com a questão de ponto inicial, ponto final, tá? do bordado, ou seja, eu vou fazer somente essa alteração levar os objetos até no canto ali como aqui eu estou trabalhando com um objeto criado especificamente com a ferramenta entrada B eu tenho que ter um pouco de cuidado na hora de fazer essa alteração, tá? dos objetos aqui, alterar a estrutura deles porque se eu excluir qualquer que seja um desses nós aqui por exemplo, se eu excluir esse nó aqui eu perco o objeto, tá? então por isso que eu criei essa observação aí pra você entender beleza, agora eu vou pegar esse outro objeto aqui, ó eu vou fazer as mesmas alterações, ou seja, nesse caso aqui eu estou encorpando um pouco mais a letra, tá? eu sei que a proposta do desenho foi criada pra dar essa sensação de desencontro um desenho mais detonado, uma coisa mais estilizada mas ficou... não gostei, não gostei do resultado achei que pudesse ficar melhor fazendo essas alterações levando os objetos até as extremidades dos objetos, né? dos contornos desse mesmo objeto e eu apostei nessa alteração, ficou legal como eu te mostrei ali e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora e aí a alteração é feita exatamente dessa mesma forma em todos os objetos, tá? eu vou acelerar o vídeo um pouco pra poder fazer a alteração pra não ficar tão cansativo pra você mas você vai me acompanhando aí que é bem tranquilo, tá? bom, terminamos aqui então de fazer esses ajustes como você percebeu eu fiz exatamente a mesma coisa pra todos os objetos da primeira cor, tá? fui selecionando os objetos ali e alterando as posições dos nós de cada objeto pra que eles chegassem, o preenchimento chegasse até o limite do contorno, tá? como limite, como parâmetro ali eu vou te mostrar também